Valeu, Pedro Augusto, obrigado pelo sub de um ano, meu lindo, tamo junto. Wesley, 27 centímetros. Caralho, eu piorei a situação, cara. Eu piorei a situação, mano. Já tava ruim, agora parece que piorou, velho. Pelo amor de Deus. Ah, mas peraí. Esse local aqui é a capital. Lindel, capital cinzenta. Eu destruí a capital. Puta, lugar lixo. Pior lugar do jogo. Tô satisfeito, obrigado, Miyazaki. Tô agradecendo, Miyazaki.